Se você está começando a trabalhar em postos de combustíveis e ainda não sabe como atender o cliente corretamente na pista de abastecimento, então fica comigo até o final desse vídeo. Vou te dar três dicas para você realizar um atendimento campeão na pista. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples e muito prático. Se você ainda não é inscrito nesse canal, olha só, é só apertar esse botão vermelho aqui abaixo e se inscrever agora mesmo. Tudo de graça aqui para você. Tudo na faixa. E eu vou pedir para você também deixar o seu like para nos ajudar a levar esse conteúdo aí para outras pessoas que não conhecem o nosso canal, que não conhecem o nosso trabalho. Então, deixa aqui o seu like para a gente. Pessoal, uma das perguntas que a gente mais recebe no Instagram é como atender o cliente corretamente ou como chegar ao sim do cliente. Então, nesse vídeo eu vou te dar três dicas básicas para você aí ter um atendimento campeão na pista e conseguir êxito no seu atendimento, conseguir êxito nas suas vendas. Eu sugiro que você pegue papel e caneta e anote tudo, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou te dar três dicas aí para que você consiga realizar um bom atendimento na pista. Bom, dica número um. Na hora que você vai atender o cliente na pista, é importante, quando você fizer lá a abordagem, é importante você olhar nos olhos dessa pessoa. Você já conversou com uma pessoa que não olha no teu olho? Já conversou? É péssimo, né? É horrível. Parece que a pessoa não está prestando atenção em você. Você fala com a pessoa e a pessoa está dispersa. A pessoa olha para cima, olha para baixo, olha para os lados, mas ela não olha para você. Olha aqui no meu olho. Está olhando? Pois é. A partir do momento que você olha no olho da outra pessoa, o que você está transmitindo para essa pessoa? Confiança? Credibilidade? Você está mostrando que você é uma pessoa confiável, que ela pode confiar em você. É péssimo quando a gente está conversando com alguém ou é terrível quando a gente vai ser atendido em algum comércio e a pessoa não olha para a gente. Então, a primeira dica que eu gostaria de passar para você é que vai atender o cliente na pista, procura sempre, 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 sempre olhar nos olhos dessa pessoa. Porque você vai estar ali passando confiança para ele. Lembre-se que você é o especialista de pista, então você precisa passar confiança, credibilidade. Esse cliente tem que acreditar em você. Agora, imagina se você conversar com esse cliente olhando para os lados. Pois é, senhor, a nossa gasolina aditivada, ela contém 87 octanas e ela vai fazer uma limpeza do seu motor. Você acha que você vai passar confiança para o seu cliente agindo dessa forma? Eu acredito que não. Então, a primeira dica é você olhar nos olhos do seu cliente. Fernando, mas eu tenho vergonha, eu não sei me comportar, eu não sei me comportar dessa forma, eu não sei ficar olhando diretamente no olho da outra pessoa. Então, o que você pode fazer? Se você é uma pessoa tímida, você pode olhar aqui na testa da outra pessoa. A outra pessoa vai ter a impressão que você vai estar aqui, ó, fitando ela, olhando nos olhos dessa pessoa, tá? Na testa ou aqui no meio, entre os olhos, tá bom? Se você tem um pouquinho de timidez aí, se você é uma pessoa que tem um pouquinho de vergonha, então, olha aqui na testa ou no meio dos olhos, porque a outra pessoa, né? O seu interlocutor ali vai ter essa sensação que você vai estar olhando nos olhos dela. Bom, a segunda dica para você ter êxito, né? Para você ter bastante sucesso ao atender o cliente na pista de abastecimento é o seguinte. Procura chamar o seu cliente pelo nome. Chamar o cliente pelo nome? Mas, Fernando, como assim? Eu não sei o nome desse cliente. Bom, aqui vai uma dica muito legal, uma dica que pode te ajudar bastante aí na operação, né? Você pode se apresentar, né? Você pode saudar esse cliente mais ou menos dessa forma. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu vou conduzir o seu atendimento. Por gentileza, qual o seu nome? A pessoa, né? Vai te falar qual o nome dela. Ah, meu nome é Antônio. Ô, seu Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso posto. Eu vou conduzir aqui o seu atendimento. Ah, seu Antônio, enquanto a gente abastece, para a sua segurança, abre o capô que eu vou verificar lá à frente do seu carro. Ou, de repente, você pode chegar para ele e falar, seu Antônio, enquanto a gente abastece, dá uma fechadinha nos vidros que eu vou lavar o seu parabrisa. Essa questão de você chamar a outra pessoa pelo nome é como se fosse música para o ouvido da outra pessoa. Faz esse experimento aí. Experimenta fazer isso na pista para você ver a reação do seu cliente. Gente, é muito bom quando um desconhecido chama a gente pelo nome, né? Eu, frequentemente, estou viajando e passo aí nas praças de pedágio, né? E eu sempre... E aí, quando você passa na praça de pedágio, sempre tem lá o nome da atendente, né? E eu sempre agradeço. Ô, obrigado, viu, Maria? E a pessoa até que tem uma sensação um pouco de espanto, né? Porque um estranho chamou ela pelo nome, né? Mas isso vai facilitar muito o seu atendimento na pista, né? Isso vai criar uma conexão com o teu cliente, né? O seu cliente vai estar mais propenso a dizer um sim para você quando você ofertar um produto ou quando você ofertar algum serviço para ele, tá? Então, a minha segunda recomendação aqui é você chamar o cliente pelo nome, tá? Pelo menos três vezes, tá joia? Chame esse cliente aí pelo nome porque certamente vai te ajudar muito aí na operação do posto. Bom, e a terceira dica é você sorrir para o cliente. Sorrir para o cliente, Fernando? Mas, espera aí. A gente está em tempos de pandemia, a gente está usando máscara, Fernando. Pois é. Você já ouviu dizer que muitas vezes a gente sorri com os olhos? Quer ver? Eu tenho uma máscara aqui no meu carro. Deixa eu até tirar o óculos aqui para falar com vocês. Vou fazer uma experiência ao vivo aqui com vocês. Olha só. Vou estar colocando a máscara. E, realmente, fica complicado, muitas vezes, você sorrir para esse cliente e ele perceber que você está sorrindo. Mas, através dos olhos, você consegue transmitir para esse cliente que ele é bem-vindo. Que você está feliz com a presença dele na sua pista de abastecimento. Mais ou menos desse jeito, ó. Olá, bom dia. Tudo bem, Sr. Antônio? Seja bem-vindo ao posto campeão. Vamos aproveitar e completar com gasolina aditivada? Quer dizer, você está percebendo que eu estou sorrindo? Então, pessoal, mesmo com a máscara, é possível a gente sorrir com os olhos, né? O seu cliente, ele vai perceber que você está sorrindo. Eu sei que, com o uso da máscara, isso dificultou um pouquinho essa questão do sorrir para o cliente, né? Mas, mesmo com a máscara, o teu cliente vai perceber que você está sorrindo para ele, né? Mas, Fernando, o porquê essa questão do sorrir, o que isso vai agregar no meu trabalho, vai agregar no meu atendimento, né? Gente, o sorriso, ele vai também trazer uma conexão entre você e a outra pessoa. Muitas vezes, esse cliente só precisa de um sorriso. Esse cliente vai no posto, muitas vezes, apressado, atrasado. Esse cliente está cheio de compromisso, ou, de repente, teve um dia péssimo. E aí, na hora que ele chegou na tua bomba, você simplesmente sorriu para ele. Às vezes, vai ser o primeiro sorriso que ele vai receber no dia. E isso vai criar uma conexão, vai criar aí algo que a gente chama de rapport. Já vou explicar para você o que é o rapport, né? Mas, essa pessoa vai estar muito mais propensa a dizer um sim para você. Então, isso vai melhorar o seu atendimento. Aliás, vai facilitar o seu atendimento. Então, você não tem ideia do poder de um sorriso. Agora, imagina se eu estivesse com você aqui nesse vídeo de cara amarrada. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Gasolina? Comum? Ou agitivada? Completar, senhor? Abre o capô aí, que eu quero dar uma olhada para o senhor. Acho que não rola, né, pessoal? Não rola. Eu acho que é muito melhor a gente ter um sorriso no rosto, né? É muito melhor a gente atender esse cliente sempre sorrindo. É claro, pessoal. A gente vai ter os nossos problemas. A gente vai ter as nossas dificuldades. Só que a gente sabe que a gente não pode trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, né? O cliente não tem culpa disso. O cliente, ele está ali para ser bem atendido. E o cliente escolheu o seu posto para realizar o abastecimento do seu veículo. Então, a gente tem que estar ali sempre de prontidão, sorriso no rosto, para que a gente possa atender esse cliente da melhor maneira possível. Então, sempre, sempre, sempre sorria para o seu cliente. E se você conseguir aplicar essas três dicas que eu acabei de passar para você, você vai conseguir aplicar o que a gente chama de rapport. Fernando do céu, o que é rapport? A palavra rapport é de origem francesa. E ela significa criar uma relação, trazer de volta. Então, você pode usar o rapport aí ao teu favor na hora que você estiver atendendo o cliente ou até mesmo na hora que você estiver aí prospectando esse cliente para ofertar alguma coisa para ele. Seja um lubrificante, seja um cheirinho para carro. Inclusive, eu fui num posto agora há pouco, o frentista me ofereceu aqui um cheirinho para carro. É claro que eu comprei, né? Comprei não só pelo produto em si, mas comprei pela simpatia e pelo atendimento do nosso colega. Então, comprei. Ele me ofertou e eu acabei comprando. O engraçado é que esse colega, ele aplicou o rapport comigo, né? Ele viu que eu gosto de... Eu estou com o meu computador aqui no carro. Ele viu que eu gosto de informática, né? Que eu sou um cara antenado aí em relação às mídias sociais, à informática. A gente começou a conversar sobre isso, né? E isso acabou criando um rapport, uma conexão com esse cara. E olha que engraçado. Primeiro, ele aplicou o rapport. Ele viu que eu estava aqui vendo algumas notícias sobre o algoritmo do YouTube, do Instagram. E ele começou a puxar o assunto comigo. Ele começou a falar um pouco sobre tecnologia, que ele tem vontade de fazer uma faculdade de marketing. E a gente acabou conversando um pouco sobre isso. Até falei do canal aqui para ele. Pedi para ele se inscrever no canal também, né? Mas enfim, ele criou um rapport comigo. Ele criou essa conexão comigo e isso facilitou aí a minha tomada de decisão, né? Quando ele ofertou o cheirinho para carro, e eu não tinha aqui no carro, né? Acabei aceitando a oferta desse profissional, né? Queria muito ter gravado, mas acabei me esquecendo, né? Mas ele primeiro gerou uma conexão comigo, né? Só um detalhe que ele não fez. Ele não me chamou pelo nome, mas ele o tempo todo falava comigo olhando nos meus olhos, né? Mesmo com a máscara, ele se mostrou muito solícito. Ele, com certeza, ele estava sorrindo através dos olhos, né? Eu acho que essa conexão poderia ter sido um pouco melhor se ele tivesse me chamado pelo nome, né? O nome dele eu logo identifiquei, era Marcelo, né? Estava no crachá, mas não é por isso que eu vou desmerecer o trabalho do menino, né? Mas se ele colocasse apenas mais um detalhe, mais um ingrediente aqui no atendimento dele, certamente a conversa ia fluir muito melhor. Então, eu sempre sugiro você criar o rapor com o seu cliente, chamando ele pelo nome, né? Cite o nome dele pelo menos três vezes. Você não tem ideia o quão isso vai facilitar o teu atendimento aí na pista. Vai atender o cliente? Olhe nos olhos dessa pessoa. Evita de ficar olhando muito para o lado, para cima, para baixo. Olhe nos olhos. Isso vai transmitir segurança na hora que você estiver atendendo esse cliente. E, por último, sorria. Mesmo com a máscara, né? Mas procure sorrir para o seu cliente. Isso vai fazer com que você se conecte muito mais com ele. Eu posso garantir, se você usar esses três passos, que a gente chama de tripé do atendimento, que é sorrir para o cliente, olhar nos olhos desse cliente e falar pelo menos três vezes o nome desse cliente, certamente você vai ter muito sucesso no seu atendimento. Então, não deixe de usar o tripé do atendimento. E agindo dessa forma, você vai aplicar o rapor. Você vai ter aí uma maior conexão com o seu cliente. Combinado? Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa aqui o seu joinha para a gente. O seu joinha vai levar esse conteúdo para outras pessoas, inclusive para frentistas que estão começando a trabalhar em postos de combustíveis. Então, deixa aqui. Deixa aqui o seu joinha para a gente, porque a gente fica muito feliz com o teu joinha. E se você tiver alguma dúvida, você já sabe, né? Escreve aqui abaixo nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Queremos aqui também tirar as suas dúvidas pelos comentários aqui do nosso canal. Então, é só você escrever aqui abaixo que o mais breve possível vamos responder a sua pergunta. Bom, gente, vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!